Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Morales. Vamos ao primeiro vídeo conhecendo as notas musicais e a escala de Dó maior. As notas musicais são conhecidas pelo mundo inteiro. São sete notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, chamadas de notas naturais. Para formar uma oitava, vamos acrescentar um Dó no final. E vamos sentir a sonoridade das notas. Oito notas tocadas do grave para o agudo. E essa sequência de notas chamamos de escala. É a escala de Dó maior. Vamos repetir essas oito notas agora, cantando junto com o som do violão. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Podemos dizer que a escala de Dó é a mais importante de todas as escalas, porque ela foi construída como molde para a formação de outras escalas. Mas isso veremos nos vídeos posteriores. No piano ou no teclado, a escala de Dó é fácil de ser visualizada, porque são apenas as teclas brancas do piano. Observe neste exemplo. Você está vendo também as teclas pretas do piano, que são os acidentes. São chamados de sustenidos ou bemóis. Vamos chamá-las primeiramente de sustenidas. Como você está vendo em uma oitava aqui no piano, são cinco notas pretas, cinco teclas pretas, que são as teclas sustenidas. Então, cinco teclas mais sete naturais, são doze notas, doze teclas. Então, são doze notas musicais, que se repetem ao longo do piano, do violão ou de qualquer instrumento. Vamos para o próximo vídeo. As notas no braço do violão. E aí Obrigado.